o que é melhor do que o queijo pessoal olha só o jeito oi 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 o Então, vamos lá. Eu só gosto de carne assim, pessoal, porque velho é mocinho. Carne é mocinho, você não gosta muito, não. Mas olha que velho é tutão. Então, hein? Carinha bateu aqui no meu gulguminho. Velho tutão, ó. Eu tenho que me tutão de e doutes, tia, tem foco, hein? Pode ir. Vamos lá. Bem cozinhadinho, ó. Cheguei mesmo na rua agora, hein, pessoal? Vamos na rua, não fazia? Foi. Vamos lá, vou pagar o sinicato dela, assim mesmo, tava fechado. Foi mesmo na hora do almoço, ao meio-dia. Chegamos lá, tava fechado o sinicato, eu vou te ir pra trás. Vamos pagar o sinicato dela, que é pra deixar em dia. Ela só pede pra se aposentar já. Vou comer dinheiro de alguma vez, ainda tem uns dias. Comer dinheiro de nina aí. O que Deus quiser? A nina me dá o dinheiro dela e a... Tu me dá a metade, né? Não dá a metade, eu não sei, viu? Não dá a metade. Tu me dá? Tu me entrega o dinheiro, eu te dou duzentos real. Só duzentos. Vou botar a piara aqui, pessoal. Vou botar a piara aqui pra retramendar menos na metade do salário dela. Porque já tá perto. Você tá vendo ela assim, ó. Mas já é idosinha. Você tá vendo ela assim, nova. Mas ela já tá coroinha. Já não que eu sou nova, tá? Agora eu sou nova. Ela, mãe, só é um ano mais velho que a senhora. Quem? Mãe. Ah, mãe, eu sou mais jovem. E não, já tá uma coroinha. De tudo coroa. Um ano de diferença. Sim, só um ano. É. Vou comer bem pouquinha carne com o dedo de menino que ele vai se aposentar. Só tem o meu aposento primeiro que tu. Mas talvez nem cheguei nesse aposentar. O mundo vai se acabar, o mundo. Tem que saber, Deus. O mundo, pessoal, o mundo aí vai se acabar. Vocês podem olhar essas guerras que estão tendo aí pro meio do mundo aí. Guerra. Sem a rota do nosso pai criador. O povo tá muito rebelde. O povo quer fazer o que não deve. Aí foram muitos, todos pagas. Querem fazer o que dá na cabeça, né? Querem fazer o que querem. Mas não é assim não. Querem fazer o que querem, não. Primeiramente, tem que estar logo com Deus na frente. Não é fazer o que pensar, não. Aí por um, todos pagas. Não tá tempo. Não tá tempo de ninguém tá com brincadeira, não. Fazendo coisa errada. Fazendo que não presta. E Deus tá vendo tudinho aí. Deus tá vendo. Deus só tem pena da gente ainda. Mas as criancinhas que existe muito no mundo. As criancinhas que novinha. Por isso que Deus ainda... Deus ainda é bom com a gente ainda. Mas no mundo aí, o caba só vê aí coisa errada aí no meio do mundo. Deus não respeita nem Deus mais. Querem fazer o que querem. Então a gente tá enganado. Então a gente quebra a cabeça. Tá enganado aí. Fazer o que querem. Isso pega com Deus. Isso pega logo com Deus. Botar Deus na frente. E acreditar em Deus. Que Deus é nosso salvador. Deus é nosso pai. Criador do céu e da terra. Ele é o nosso pastor. Ele é quem dá isso aqui a nós. Que dá o pão de cada dia a nós. Deus que dá. É, pessoal. Pois valeu, pessoal. Fica todo mundo com Deus aí. Pera aí. Fica todo mundo com Deus. Um bom final de semana que já tá chegando já, mas já é sexta-feira. Um bom final de semana. Um forte abraço pra vocês aí. E me desculpa aí porque eu não tô gravando vídeo direito aí. Me desculpa aí. E um forte abraço pra vocês. E vamos se pegar mais com Deus, pessoal. Vamos se pegar mais com Deus. Que com Deus ninguém brinca, não. A gente só tá aqui. A gente só tá aqui hoje vivo, mas porque Deus quer. O que a gente tem vivo. O maior inimigo que tá aí. Andando que nem um leão. Pra devorar a gente. A gente, a sorte da gente é porque tem Deus que não deixa ele fazendo ela com a gente. Vamos se pegar mais com Deus. Valeu. Fica todo mundo com Deus aí.